Muito bom dia a todos, eu sou do canal Bushido Conecto, eu me chamo Gustavo Oliveira. Hoje eu estou aqui num canto muito especial pra mim, no meu primeiro dojo, no Mestre Cavamura. Vamos dar uma palavrinha com ele agora. Como é que tá o senhor, mestre? Tá tudo bem, tá cavando pra mim aí. Isso é com todos nós. Infelizmente, isso é uma crise mundial. Hoje, o senhor está dando aula? Fale um pouquinho. Tá parado, né? Já seis meses já tá parado. Eu venho aqui só de manhã cedo, cinco horas da manhã, chego aqui, até nove horas da manhã, fico aqui. Depois vou em casa, porque vem ninguém. Eu estive também no grupo com o pessoal daqui de Pernambuco, lutando pra abrir as academias. Mas também tem que ter a consciência, porque é uma gripe que não tem cura. Ah, é. Então as pessoas estão reguardadas. Mas se Deus quiser, bons tempos virão. Só para o ano vai melhorar. Com certeza, depois de sair a vacina. Eu fico muito contente de estar aqui, ó, ao lado do meu mestre. Muito obrigado. E tem mais uma. Vocês que estão nos ouvindo, se vocês estão aqui próximos, venha visitar, porque muita gente que passou pela mão desse senhor, às vezes esquecem de fazer essa grande visita. É uma visita simples. Vem cá e daí digam oi. Estou deixando aqui com o nosso mestre. Dê umas palavrinhas. Hoje fiquei contente, porque hoje recebi todas as pessoas, especialmente visitantes. Olha, para vocês terem ideia, olha a sorte. Olha a trupe que está aqui. Olha pra cá. Todo mundo olha pra cá. Brasil, Oswaldo Cane e Gustavo. Amigo antigo, né? Exato. Os. Obrigado. Obrigado. Pessoal, eu faço aqui o convite mais uma vez para visitar sempre que possível. Venha aqui visitar a Academia de Tesei Cavamura. É o pioneiro no Karate aqui no Estado de Pernambuco. Muita gente passou pela mão desse homem aqui. Eu sou faixa preta, eu sou filho aqui da Academia. E fico muito feliz. Então sempre que puder, compareça, continua no mesmo lugar. Essa crise vai passar, vai passar. O ano está acabando aí, mas brevemente vamos estar todo mundo junto mais uma vez. Se confraternizando. Os. Os. Essa é a arte das mãos vacias. Pra acabar com a tirania. Ô, Cicha. O pessoal Karatega aqui de Ternambuco. Eu tenho aqui um fato pra mostrar pra vocês. Eu mostro a dessa a respeito da história aqui do Karatega de Ternambuco. Aqui está essa foto. Essa foto aqui tem uma grande história sobre o Karatega de Ternambuco. Aqui está o Karatega de Ternambuco. Aqui está o Karatega de Ternambuco. Aqui está o Karatega de Ternambuco. Cesei Kawamura aqui em Pernambuco. Aqui eu vou priorizando o projeto Karate Praíba, certo? Eu gostaria de mostrar isso pro pessoal, porque é só saber aí a história do Karate Pernambuco através do Cesei Kawamura, que tem aqui vários alunos e ele, vários discípulos, e eu continuo ainda com ele treinando Karate. Força! E aí E aí